Abertura de terra do Templo de Londrina Se você já viu um templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, provavelmente notou que ele não se parece com outros edifícios. É de propósito. Então, o que o torna diferente? Bem, vamos voltar aos tempos bíblicos. Desde o início, o povo de Deus construiu templos. Moisés tinha um tabernáculo, um tipo de templo itinerante. Então, Salomão construiu um templo, uma de suas maiores realizações. Durante sua vida, Jesus Cristo passou muito tempo no Templo de Jerusalém, ajudando, curando e ensinando. E, basicamente, é isso que ainda acontece nos templos hoje. Vamos mostrar. Um templo é diferente de outros edifícios da Igreja. Dentro de diferentes salas, as pessoas fazem promessas a Deus. Promessa de guardar seus mandamentos. Promessa de ser bons cônjuges e pais. Promessa de compartilhar o que temos para ajudar a cuidar uns dos outros. Como os santos dos últimos dias acreditam que as famílias são eternas, os casamentos no templo são feitos para serem eternos, para que as famílias fiquem sempre juntas. E isso também inclui nossos antepassados. Então, por que estamos explicando isso? No próximo dia 17 de agosto, teremos a cerimônia de abertura de terra para o início da construção de mais um templo, dessa vez na cidade de Londrina. Os templos são a casa do Senhor. Atualmente, no Brasil, temos 23 templos em fases diferentes de funcionamento. 10 já estão dedicados e funcionando. Um está aguardando sua dedicação, dois estão em construção e 10 foram anunciados. Temos 1.500 capelas e cerca de 1.442.706 membros da igreja. A cerimônia de abertura de terra é uma solenidade que marca o início das obras. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da igreja no YouTube. O link já está disponível. Quando um novo templo é anunciado, existem etapas a serem cumpridas. A cerimônia de abertura de terra é a primeira dessas etapas, que será seguida pela visitação pública desse templo após finalizado, sua dedicação ao Senhor e, por fim, ele ficará aberto apenas para os membros da igreja que se prepararam para fazer promessas sagradas a Deus. A verdade é que os templos não são especiais porque são bonitos externamente. Ao contrário, eles são especiais devido ao que acontece no coração das pessoas que o frequentam, porque é onde Deus faz sua obra mais importante. Esperamos por você. Acesse o link ou aponte sua câmera para o QR Code disponível e assista conosco. Acesse o link ou aponte sua câmera para o QR Code disponível e assiste com o Rádio School deцо. Acesse o link ou opulente seu子 오른câmetro para o QR Code isolado ou via o QR Code disponível e assiste com o QR Code disponível. Amém.